E a gente venha ver a nossa felicidade E a gente venha ver a nossa felicidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade A nossa comunidade é lugar abençoado Onde nasce vida nova, com a semente no roçado A palavra de Deus Pai é luz deste chão sagrado E a gente venha ver a nossa felicidade E a gente venha ver a nossa felicidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade Juventude, catequese, saúde, trabalhadores Espaços e formação de muitos animadores Sem esquecer os artistas, cada um com seus valores E a gente venha ver a nossa felicidade E a gente venha ver a nossa felicidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade Quantos líderes surgiram em nossa comunidade E lutaram pra valer, construindo a liberdade Tudo por causa do ensino desta grande faculdade E oi, 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 o É a fé que mantém viva nossa espiritualidade Eô, 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 e a gente venha ver a nossa felicidade E a gente venha ver a nossa felicidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade É onde o povo de Deus celebra sua esperança E renova todo dia com Jesus sua aliança E a marcha dos pequenos pro reino de Deus avança Eô, 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 e a gente venha ver a nossa felicidade E a gente venha ver a nossa felicidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade Como é bonito e gostoso viver em comunidade E a gente venha ver a nossa felicidade E a gente vai ver a nossa felicidade Obrigado.